Vamos lá! Vai! Enfim um bigode! E darei, dadei meu deus! E darei, dadei meu deus! Te agora ate até minha vida acabarоже! E darei, dadei, dadei meu deus! E darei, dadei meu deus! Te agora ate até minha vida acabar! Tô loucante! Até o final, vamos, 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 meu teu gostou Mas é mais um cara é pro namorar Para ver deles o meu teu gostou Eu vou lutar por ele até o final Até o final, não se compara Melhor brasileiro da baixada É diferente A ceia de merda está na frente Vamos, 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 meu teu gostou Mas é mais um cara é pro namorar Para ver deles o meu teu gostou Eu vou lutar por ele até o final Até o final, não se compara